Salve, Borodolovers! Olha ele, David Júnior. Tudo bom? Tudo bom. Tá feliz? Muito, muito feliz. E aí? Primeira novela do João Emanuel, né? Primeira novela do João Emanuel, primeira novela de Júnior. Olha, e a expectativa? Ah, cara, eu sou livre de expectativa. Eu gosto de curtir o momento. Eu tô aqui pra curtir o momento e me divertir. É isso. Se a gente fosse definir uma hashtag sem dar spoiler do Sigley, né? Sigley. Qual seria? Hashtag carne de pescoço. Por quê? Inventei agora, não faço ideia. Acho que é isso. A gente tá muito nesse lugar. É, né? É. Bora convidar a galera então pra assistir? Bora? Convidei, por favor. Vamos assistir, vamos assistir. Povo lá da... Não, aqui é a TV a bordo. Ah, então. Compra a TV a bordo. Por favor, espero vocês pra assistirem. Na linha de você, a próxima novela 19 de setembro. Com o Davi Júnior e o Grande Alemão. É isso. Obrigado, hein? Espero vocês. Beijo. Beijo.